E o meu irmão, que veio fazer os acabamentos aqui desse lado da parede que eu tinha feito, e aí, sem querer, ele pisou na pia. E a pia não quebrou, gente? Chegou a quebrar até o filtro de barro que ficava em cima da pia quebrou, algumas louças quebraram também. E aí, gente, simplesmente ficou sem pia. E agora o que a gente tá pensando em fazer é uma bancada de concreto. A gente viu algumas ideias aí no YouTube, então a gente vai tentar reproduzir uma pia de concreto com um revestimento de porcelanato. Eu acho que vai ficar até mais bonito, porque aquela pia, vou mostrar pra vocês, ela era vermelha. Aqui tá a pia quebrada, ó. Ela era, assim, com essa pedra vermelha bem antiga. É uma doação essa pia aqui, e a gente tinha usado porque ela é bem grande, né? Ela tinha uma bancada grande. E aconteceu isso, meu irmão pisou, ela tava sem o apoio do meio. O apoio ia vir só depois que eu fosse fazer o armário, né? Eu ia ter os apoios de baixo, e por enquanto ela tava só com os apoios nas pontas. E como ela é muito comprida, ele pisou e ela quebrou. A gente vai fazer a bancada toda de concreto, né? Nesse tamanho, e já aumentar pra aquele canto ali. Fazer toda essa parte aqui com a bancada de concreto e um revestimento de porcelanato. O negócio nunca acaba, gente. É uma coisa que a gente tá adiantando num lado e já atrás em outro lado. Que função, né? Mas é isso. Agora, então, a gente vai catar umas madeiras. Tem que catar as madeiras pra poder fazer toda a estrutura, né? Fazer a base, a caixaria, pra poder fazer o concreto em cima depois. Vou aproveitar que essa parte eu gravei acelerada, então eu preciso narrar. E aproveitando a narração, vou pedir pra vocês curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se tu não é inscrito, te inscreve. E ative o sininho das notificações, porque eu tô postando vídeo toda semana. E ative o sininho das notificações. Antes de começar a montar a caixaria, a gente teve que fazer esse recorte aí na mureta. Tiramos dois centímetros. Pra poder encaixar direitinho ali o concreto e fazer a altura certa da pia. Vou tirar o prego de todas as tábuas pra poder cortar. Porque a gente vai usar elas pra fazer a base. Fazer a caixaria. E elas são todas assim, tem todas a mesma espessura, toda a mesma tábua. Aí vai dar pra fazer toda a base de baixo, a parte que vai segurar o concreto. Tem que deixar uma virada, né? Essa madeira tá torta. Uma barriga. Como é que tu vai pregar o outro lado ali? Só que vai ser pregado aqui com a madeira por fora. É. Tá levando? Vai tudo mais lá. Como é que tu me balan não pegou? Calma. Calma, deixa eu pegar o frego, deixa eu frego, né? Tá vendo? Não, tá, tá, não dá. Vai, 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 que eu tô... Calma, tá, 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 tá. Calma, tá, 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 tá. Calma, tá, 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 tá. Ó, o que que eu te falei com a massa vai em direita, ó. Eu peguei aqui. Esses folhinhos a gente tem que topar. Tem que topar com papel. Fazer assim, daí a gente bota uma linha, porque a gente vai vir aqui, ó, ou pode sentar aqui, né? puxar uma linha e cortar uma linha e cortar com elas todas na linha daí a gente mede e corta na linha e aqui? aqui a gente vai botar mais muito cheitinho tem que ter piso sobrando tem que ter piso sobrando é? o cara fez, é de arrasar um jeito normal mas ali embaixo não tem piso sobrando? se cortar aqueles piso que tem ali tem um monte de piso embaixo da casa sobrando tudo picado ali é que não dá pra usar de lado porque ele é reto, né? aí fica com fundo de piso embaixo da pia vou lá ver o que que tem de piso tem um monte de detalhe desconfiança da periódica por quê? porque a gente consegue trabalhar ali nos cantos e dá é pior, não é nada a gente pode cortar a perada só que eu tava olhando aqui que essa como já tem isso aqui já tá um tanto mais pra frente lá tem que abrir porque eu tô tirado eu falei tira do sol eu achava que super dava pra fazer aqui no piso porque a gente fica por baixo fica no cimento por baixo por baixo é menor tá um tira do sol e 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 Olha como tá ficando E aí vamos fazer até o final Ali, depois passa uma linha Corta direitinho aqui E preenche com concreto Até que assim Essa é a altura que vai A medida do concreto E depois vai o revestimento Tá quase Vem grandona É, aqui é bom mesmo Vai ter um pedaço de isopor Recortar certinho Largar aqui Só pra ele ver E deu A melhor coisa Melhor trabalho Que ele vai ter que recortar de qualquer jeito Não dá pra grudar um no outro Só que ele não tinha que ser mais alto Tá lembra de colar Assim do outro Corta um pouquinho Não vai ter tamanho É, só as bordinhas Tem que pegar uma coisa quente Pra cortar Tem que pegar uma serra Serrinha Por isso que tem que ser quente Não dá pra grudar um no outro Não dá pra grudar um no outro Tá grudando Não dá pra grudar Não dá pra grudar Não sei se isso der pra sobrar Uma cabezinha Não, eu já tenho que mexer Tem que ser mesmo Qualquer coisa que deu Foi mais, olha aqui Vai aqui Vai direitinho Vai ter que sair com Um peso Um tijolo Bota uns pesos aí Um bloco Não, deixa assim por enquanto Depois tem que pregar Quando for encher Não, tem que botar um bloco aqui em cima Legal, né? Como você vai pregar esse aqui? Pegar aqui Vou dar um prego aí E esse prego aqui Esses menos Esses menos É que pode bater Então vai Por que que não me deu? Vou pegar uma risca não 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 Vamos lá. Agora tá quase, acabou a caixaria e tem que passar os ferros. Fui feito os buracos aqui pra poder encaixar os ferros. Vai ter ferro em todos os buracos. Depois o concreto. Aqui meu bolinho. Pra ficar bem direitinho, eu coloquei esse papelão aqui pra poder fazer a volta direitinho aqui. Pra não ficar... Ele ficou um pouco menor aí. Aumentei ele com o papelão. Acho que vai dar certo. Vai ficar um pion. Vai ficar uma pion melhor do que tava. Com certeza. Então, teria que ser uma peça daqui até aqui. Até aqui. Daquelas bem grandes. É, uma peça daqui. Eu só vi. Até aqui. Mas ela não é tudo isso. Ela vai vir daqui até aqui. Tá. Ela é de 1,20m mais ou menos. Aí é esse tamanho. Como assim? Ela não é muito grande. Que seja, ela vai vir uma peça grande aqui. Aí aqui vai ter uma altura. Porque a água que escorre. Não é pra escorrer até lá. Entendeu? Então aqui vai ter outra altura. Que ali vai ficar os elétrons, né? Aqui vai ter um centímetrozinho mais alto. E aqui também? A pia vai ser rebaixada. Aqui eu achava que também podia ter. Porque até porque vai ter a divisa do piso. Vai ter o piso aqui. Eu já podia ter. Mas também dá pra ficar no mesmo nível daqui. Tudo até aqui, ó. Eu vi que disse que botar vinagre de maçã, bicarbonato misturado com água. Xeringa nos cachorros com o pelo. Os cachorros que tem a coceira. Os cachorros que tem a coceira. Eu tenho todos esses ingredientes aí. Eu tenho mais maçã. Tu tem tudo aí? E tem bicarbonato. Ah, vou levar um pouquinho, então. Ah, vai comprar! Não tem dinheiro. Vai ter uma misturinha só. Só um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de vinagre misturado na água. A água eu pego, né? A água eu pego. A água eu pego. A água eu pego. A água eu pego. Vamos lá. Vamos lá. Não queria fazer dois trabalhos. Fazendo a massa, tem que molhar em cima da... Onde que tem que molhar? Molhar as madeiras e a parede. A madeira tem que molhar? Vamos molhar, então. Vou abrir a toneira aqui e vou molhar. Meu Deus. Estou enchendo um copinho e molhando. Esses buracos aqui. Tem que ir lá, botar papel. Viu? Olha a amalecer. Viu? 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 Não precisa nem colar. Não é uma borda de trás do que? Será que se tivesse colado, não iria quebrar? Não iria quebrar. O mais complicado é fazer a caixaria. Não, eu fiz também pegando as minhas meninas. É, o corpo tá, né? Não pode ficar quebrando peças. Subindo calma. Subindo calma. Está ali o papoazinho. Não vai embora para eu deixar uma sujeira, não? Não vai. Não vai. Que sujeira. Que sujeira? Só passar para passar o palinho. Ah, acho que tem que lavar o nosso. Que sujeira. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí aqui vai ter um rebaixamento, assim, que aí vai ter o acabamento um pouco mais alto nas bordas e até lá. Então toda essa parte aqui vai ter uma altura e chegando aqui vai ter um degrauzinho e vai ser um pouquinho mais alto. Aqui a gente fez essa gambiarra. Deu certo? Ficou bem direitinho. Bem certinho o desenho da pia. Isso. Isso. Ficou três dias. Três dias? Três dias? Três dias? Sem desenformar? Tu diz? Ah, então, é o tempo da gente comprar o revestimento. Tem uma latinha bem fina. Tem quatro centímetros aí. Ficou uma espessura, assim, ficou uma espessura, assim, ficou uma espessura, assim, de quatro centímetros. E aqui o isopor. E aqui o isopor deu certo mais que o isopor, porque ia dar um trabalhinho com a madeira e o isopor, apesar de que a gente fez ele todo repicado, mas deu pra fazer. E aí o acabamento aqui eu fiz todo com o papelão e deu certo. Deu certo? Não sei, né? A gente vai saber isso depois que botar a pia aí. Mas a princípio é isso. Acho que vai ficar bem melhor do que aquela pia vermelha. E já faz uma coisa só. Vai ser tudo uma coisa só. Antes era a pia vermelha e a gente ia ter que dar um jeito no resto ali pra fazer a continuação do balcão. E aí agora ficou uma coisa só. E com o porcelanato vai ficar bonito. É isso.